Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde pela Premier TV, canal 523, sistema NET e também da TV OLÉ, uma das geradoras e também pelo nosso site www.primertv.com.br É um prazer estar com todos vocês e é claro, desejando que vocês tenham um dia especial, um dia coroado de êxito, de vitórias, mas tudo isso tem que ter trabalho, nada cai lá de cima. Então vamos fazer um programa bacana. Eu estou recebendo uma renomada maçoterapeuta, uma santo amarense, que com certeza nós vamos fazer uma conversa, uma entrevista bacana. Versi, boa tarde, tudo bem? Oi, Itadeu, boa tarde, grande prazer em estar aqui novamente. Prazer em te receber, né? Querido, obrigada. Ô, Versi, como é que você iniciou a sua caminhada? Quem é que te incentivou pra te envolver nesse setor importante que é a maçoterapia? Então, Itadeu, na verdade, eu não tinha no início vocação pra isso. Eu entrei no Freio Golino Bach, lá no conventinho do Espírito Santo, iniciei o meu primeiro trabalho lá, né? De maçoterapia. Conhecendo a minha irmã, que já trabalhava lá, na verdade era uma família, eu trabalhava com quatro irmãs lá. O Freio Golino adorou a minha família, até sobrinhas também trabalharam lá. E eu, elas me chamaram também, que o Freio Golino disse, ah, vamos botar a família aqui. E assim, quando eu cheguei lá, o Freio Golino disse assim pra mim, ó, tu vai, vai iniciar o teu trabalho na maçoterapia, na massagem, e eu quero que tu faça parte da equipe da imposição de mãos. Até eu questionei com o Freio, que eu não sabia fazer nada, e ele disse, não, até eu falei, Freio, eu não sei fazer imposição de mãos, eu não sei trabalhar na massagem. Ele olhou pra mim e disse assim, ó, você sabe depositar amor pras pessoas que necessitam? A imposição de mãos é isso, é você passar amor. E isso me fez pensar que isso eu sabia. Imagina, quem não consegue passar uma palavra, um incentivo de amor pras pessoas. E ele, iniciei esse meu trabalho assim, comecei a fazer a imposição de mãos, e pra massagem, massoterapia. Só que eu achei um trabalho muito lindo. Eu achei um trabalho divino. E há muitas pessoas sofridas, porque lá era, tu tinha que ter muito amor no coração, e ser forte, pra aguentar o que a gente via lá. O Freio Gulino já me deu prazer de estar aqui na Prima TV, e depois o Freio, que depois ficou administrando lá essa obra tão importante, a Santa Mara da Imperatriz. Fala pra nós daquela conversa que tu tivesse com o Freio, onde ele pediu que você abrisse a torneira e colocasse um copinho. Conta pra nós essa história que eu acho linda, 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 linda. Então, as pessoas que iam pra massagem reclamavam porque o atendimento do Freio Gulino era muito rápido. E eu cheguei pro Freio e disse assim, Freio, olha só, as pessoas estão reclamando que o seu atendimento é rápido. E ela falou assim, olhou pra mim e disse assim, vem cá. Eu tava na sala da massoterapia, ele disse assim, vem cá. Vamos lá na cozinha. Daí eu até questionei, vou fazer o que, Freio? Vem cá. E ele assim, pega um copo e coloca aqui na pia, debaixo da torneira. Diz assim, o que você vai fazer? Abriu a torneira e disse assim, ó, o que aconteceu? Eu falei, ah, transbordou. E ele assim, tá vendo? Isso é a minha energia. Não precisa muito tempo. O que eu passo é o suficiente pra cada um. Fiquei sem ação. Não pude falar mais nada. Nós estamos conversando com a Versi, que é uma massoterapeuta lá de Santo Amaro, da Imperatriz, mas atende, atende a todos. Isso que é mais importante, é uma massoterapeuta diferenciada. E hoje, cedinho, eu fui lá no, nós já tínhamos um horário combinado, eu fui lá no Instagram dela e vi tantas coisas bonitas, tantas coisas assim, que vale a pena, que acrescem o nosso dia a dia. E aí lá tem muitas frases assim, que fazem a diferença. A doença é um aviso que precisamos mudar de direção. Não a cura verdadeira sem a mudança do interior. O que você quer dizer com isso? Pois é, é que é assim, a doença, ela vem na alma. A alma, ela é agredida pelos teus pensamentos. Tudo que tu emanda para o universo, volta. Então, o que tu está pensando? O que tu está emitindo para o universo? Então, tu agride a alma. E a alma vem para o físico. Só que o físico não vem para te matar, ele vem para te olhar. Que tu precisa mudar de direção. Quais são os teus hábitos? Então, eu sempre procuro passar para os meus clientes, que não é o que eu curo. Ou qualquer outra pessoa. São as próprias pessoas que se curam. Mudando de direção. Né? Se ouvindo. Eu sempre digo, faça o silêncio da alma. Precisas ouvir o teu coração. E a resposta está dentro de cada um. Outra coisa, que fui lá no Instagram dela, que lá só tem coisa bonita. Se você estiver assim, ó, arrasado, arrasada, deprimido, sei lá. Você entra no Instagram da Versi, que você vai ver muita coisa bacana. Outra, que me chamou a atenção. Lá são vários, vários. Mas o que me chamou a atenção, o que me tocou, né? O que me tocou. A massoterapeuta é um trabalho de amor entre ambas as partes. Explica para nós. Sim, porque assim, ó. É um trabalho de amor entre ambas as partes, porque não é só eu que tem que trabalhar. Ambas, você e o paciente. E eu e o paciente. Entendeu? Que, na verdade, tem que ser uma conexão. Porque, assim, ó. A pessoa tem que se conectar. Tem que se sentir. Tem que se ouvir. Né? Porque não adianta eu fazer um trabalho mecânico e trabalhar o corpo físico se as pessoas não têm a sensibilidade de receber. Porque você trabalha com energia. E você tem que estar aberta para isso. Né? Então, assim, ó. Quando eu vejo as pessoas entrarem na minha sala, eu falo assim, pô, é uma mudança. Chegou até aqui. Então, eu procuro ouvi-lo, o que eles têm para falar. E, muitas vezes, eu vejo, assim, ó, que as pessoas estão muito desconectadas, como eu falei na outra entrevista. As pessoas estão fora da sua essência. E é onde traz a doença. As pessoas estão muito estressadas. As pessoas não tiram tempo para si. Eu sempre falo isso. O silêncio da alma é tudo. Daí há uma conexão, entendeu? Entra a divindade. Ouve-se, você é casada? Sou casada há 30 anos. Meu Deus! Coisa linda! 30 anos de profissão esse ano e 30 anos de casamento esse ano. E o nome do esposo? Do Newton é Newton Adair Sema. Newton Adair Sema. Filho do Afayate de Santo Amaro, de 65 anos de profissão. Adair Sema. Coisa linda. Tem filhos? Tenho um filho de 27 anos, o André Luiz Schwinden Sema. Ah, é. André, hein, André? André. É um nome histórico, né? Nossa! É um nome histórico. Não bíblico. O Vercy, ainda temos alguns minutos. Você fala também, lá no teu Instagram, ela é bem organizada lá. Você entra lá, tem um nome completo lá. Se você colocar ali, Vercy Massoterapeuta, no Google, aparece ali, endereço, telefone, a empresa dela direitinho, o CGC, coisa muito organizada. Muito organizada. Obrigada, Adair. Você fala, você fala, eu assim, porque as pessoas têm um problema e vão para uma massoterapeuta, aí a pessoa chega lá, tem só a energia, às vezes, do paciente, não tem da profissional. Não estou generalizando. Então, é bacana, porque quando vai um paciente que a Vercy vai atender, ela tem uma energia, uma energia bacana. Quem conhece ela sabe melhor do que eu estou falando, né? Isso é fundamental. Agora, você também é uma terapeuta espiritual e energética. Explica para nós espiritual e energética. Então, como é que eu vou te dizer? É muito simples de resumir isso. Espiritual e energética. Porque além de eu estar de conexão com Deus, eu passo isso para as pessoas que trabalham a energia. Então, junta-se o todo, né? Eu e o paciente e Deus. Então, eu acredito muito nisso. Você é uma devota, como eu também sou. Maria, mãe de todos nós. Jesus, Deus, a gente sabe disso, né? O Golino também está sempre nas minhas orações. Porque ele é um ídolo de Deus. Ele é um filho amado de Deus, com certeza. Só fez coisas boas nessa terra, né? Quando você entra no teu espaço de trabalho, na tua clínica de trabalho, antes de você começar, quando você chega, você faz alguma oração, como é que é? Você pede proteção? Não só para você, mas para as pessoas que vão serem atendidas por você? Sim, entendeu? Assim, a primeira coisa que eu falo, ali não é religião. É uma conexão com a espiritualidade. Então, independente de religião, a gente se conecta em uma energia sagrada. Então, eu sempre falo para os meus clientes que antes de eu iniciar o meu trabalho, eu faço isso. Antes de eu iniciar, na verdade, eu levanto às cinco horas da manhã. Porque as pessoas sempre reclamam que não tem tempo. E o tempo somos nós que tiramos para isso. E eu, sempre às cinco horas, eu começo as minhas meditações, porque não existe mudança sem ação e sem atitude. Não adianta também andar, usar o nome... Sem atitude. Porque a mudança, você pode querer mudar, mas se você não tomar a iniciativa de fazer algo, nada vai fluir. Nada. Você vai andar em círculo na sua vida. Então, quando as pessoas se conectam nessa energia, quando as pessoas se conectam nessa energia, e tudo flui. Daí, antes de eu iniciar o meu trabalho, eu vou lá, faço a minha oração e inicio o meu trabalho. Eu não começo o meu dia sem... Primeiro, antes de alimentar o meu físico, eu alimento a minha alma. Então, eu sempre digo para os meus clientes, antes de alimentar o físico, alimenta a alma. Não tem tempo? Faz o tempo. É o que eu aconselho aos meus clientes. Já apareceu ali, a Versi, né? Versi, Versi, Schuinden. Schuinden Sema. Schuinden Sema, já apareceu ali o telefone dela, né? Nós vamos trabalhar muito com a Versi. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito feliz já desde terça ou quarta-feira, quando ela disse que viria aqui para fazer um projeto com a gente. Isso me deu assim, na minha alma, me deu assim uma luz, porque ela é uma das nossas. Ela tem a energia boa que eu tenho, que a Solange tem, que o Carlinho tem, que o Daniel tem. E ela não é só uma maçoterapeuta. Ela é uma mulher iluminada. Ela é uma mulher iluminada. Vocês viram o que ela fala, né? O que ela nos falou, né? Quando ela vai atender um paciente, são duas energias boas. Duas energias boas. E o nosso tempo acabou. Querido. Acabou. Eu estou vendo aqui, só mais algum detalhe, tu és maçoterapeuta, também tu trabalhas com reiki também? Sim, eu trabalho com... Eu fui conhecer as técnicas depois que eu saí do freugulino, né? Eu não deixei a imposição de mãos. Tu não sais, tu continuas lá ainda. É, eu continuo. Tu continuas. Continuei trabalhando há 30 anos, isso. Tu continua lá, né? Mas eu fui conhecer outras técnicas. Porque ele precisa de você. Ele precisa das pessoas que conheceram ele. Sim. Ele precisa. E como precisa? Então, tu és maçoterapeuta, reiki, axe também. Barra de axe. Barra de axe. E todas as outras técnicas que conheci, né? Como terapia, drenagem e limpeza energética. Isso, a limpeza energética é meu forte. Que coisa bonita, né? Então, tá. Então, eu quero cumprimentar, então, as pessoas lá de Santo Amaro, da Imperatriz, da Grande Florianópolis, Santa Arinda, Brasil, que continuam ainda, continuam ainda com os ensinamentos deixados pelo Frei Hugo Lino. O Hugo Lino, que esteve aqui já na Prima TV, esteve aqui, me deu esse prazer, né? Eu fico tão honrado com a Versi por estar junto conosco nesse projeto. Obrigado, parabéns e sucesso para você. Ai, o Tadeu, agradecida. Só Deus, muito obrigada por essa oportunidade de poder estar aqui e levar o nome do meu trabalho em frente e do Frei Hugo Lino mais ainda. Agora, seguida, agora num tom de alegria, num tom de alegria, levanta a mão direita assim. Mão direita assim. Mão direita. Faz assim. Vamos o quê? Vamos agora o quê? Vamos fa... Faturar? Faturar. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis, Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Jornal Fiqueest. Ana, quero Ana, preciso dizer, Ana, preciso dizer, do nosso amor, quero sentir, tua vida em minha vida, e nada mais como o sonho que se torna real, caminharemos para o infinito, para as estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus. Ana, quero, preciso dizer, Ana, preciso dizer, do nosso amor, quero sentir, tua vida em minha vida, e nada mais como o sonho que se torna real, caminharemos para o infinito, para as estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus. Ana, quero, preciso dizer, Ana, preciso dizer, do nosso amor. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Vimer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde. Meu nome é Wanderleia Boing e estarei com você em um determinado tempo ainda do programa hoje. E agora a gente vai falar, vai conversar sobre pequenos reparos dos carros, com a técnica do martelinho de ouro. O nosso convidado é Jonathan Avila e vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Jonathan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite que recebi. Então, é isso. Vamos falar. Jonathan, da Argentina para Florianópolis, isso? É mesmo, sim. Da Argentina. Eu cheguei aqui no ano passado, em fevereiro, antes da pandemia, com muitos projetos, várias propostas também de trabalho, em oficinas. Mas, passando o tempo aí, começou a pandemia. Resultou empreender. É, exatamente. Fala para a gente o que é um pouquinho, ou fala o que é a técnica martelinho de ouro, para quem não conhece. Sim. A técnica consiste em... 90% de técnica seria, e também de trabalho sobre a chapa dos carros. Essa técnica tem origem nos anos 70, mais ou menos. E é interessante, não é, que... Escutei esses dias aqui um informe falando da técnica conhecida no mundo, tanto no Brasil como na Argentina, tem um bom nome, enquanto isso. São conhecidos os martelinhos por ter sempre uma boa profissão, uma boa técnica. São bem vistos e procurados no mundo, por causa disso, que tem bem desenvolvido o trabalho, a técnica do martelinho. Que são ferramentas até que são diferentes de uma oficina comum, não é, normal. Verdade. A gente, além da técnica, precisa de ferramentas especiales, de qualidade, para deixar a chapa com aquele refino, 100%, com aquela performance. Exatamente. A gente nem vê, né, que teve um amassadinho ali, né? É, não dá para perceber, exatamente. É tudo uma arte, né, para chegar àquele ponto, né, aquela qualidade. E eu sempre via, né, as oficinas aplicando essa técnica do martelinho de ouro, mas eu vejo que você resolveu inovar, você faz, além de já a grande experiência no ramo, você atende não só em oficina, mas você atende em domicílio também. Isso é um grande diferencial de você, né? É isso, sim. O ano passado, né, lembrando um pouquinho disso, né, quando parou tudo, essas oficinas fecharam, o público também não conseguia ir para as oficinas, né? Então, surgiu a ideia de eu levar a oficina para a casa, né? Um garagem das pessoas, levar aquele serviço, né, nas lojas também de carros, concessionários. É, sim, um diferencial, né, que eu achei bom. As pessoas gostam disso também, de deixar o carro aí na tranquilidade do lar. Eles podem supervisionar, podem olhar isso também, como está sendo feito o trabalho, sim. Ó, a gente está vendo agora aqui algumas imagens aí do teu trabalho. Queres comentando? Ah, sim, isso foi um trabalho aqui no bairro do Pantanal. Uma pessoa me ligou e passou fotos também para eu avaliar antes. Eu fiz aquele trabalho, isso também é um paralama de um carro aí na loja de... Parece novo, né? Fica novinha. Aquela batida comum também, né, do supermercado, né, que às vezes dá. Ah, é verdade. Então, dá para que... Quem nunca, né, passou por isso? É, isso também aí, alinhando um paralama. Olha, fica perfeito, né? Sim. O portalamas também, que às vezes tem aquelas batidas, aquelas... A famosa re no poste? É, exatamente. E é legal assim, porque fica como o novo, né, o original. É, esse tipo de ferramentas que falava, né, de alavancas, às vezes chupetas, que também se utilizam para fazer aquele trabalho, né? Quando não tem o esmalte, a tinta, quando não chega a ferir, né, essa parte aí da lataria, o reparo acaba sendo mais simples, então. É, exatamente. Parte da avaliação que a gente faz, quando as pessoas mandam fotos, vídeos, é isso, né? Se a tinta não riscou, não saiu, não descolou da chapa, então, dá para fazer e que fique 100% como estava, né? Quando é o caso que a tinta sai, daí aquele risco, né? Às vezes a gente, as pessoas, os clientes preferem fazer o martelinho e depois mandar para a oficina, né? Porque eles se certificam que não vai levar massa ou algum outro composto para se assegurar, né, que o trabalho seja bem feito, assim. E até mesmo funciona até como uma medida paliativa, porque às vezes a gente tem aquele amassadinho que vai deixando, aí quebra a tinta, começa a enferrujar, aí o prejuízo é maior, né? É verdade, sim. Inclusive, é bem mais em conta, né, que o trabalho de funeriria por vários motivos, né? Os custos são menores, o trabalho também, com respeito a deixar o carro num lugar, dois, três dias, né? Geralmente fica no mesmo dia, o trabalho está feito, ou meio-dia de trabalho, a pessoa já pode usar o carro. E daí dá para você atender tanto na casa da pessoa quanto no trabalho. Então, ela deixa o carro lá estacionado, vai trabalhar, tem como fazer o serviço, se o final do dia ainda volta para casa tranquilinho de carro, sem o transtorno. É, exatamente, sim. O pessoal também economiza tempo, né? E aí eu posso fazer no estacionamento, assim, na garagem da pessoa, no trabalho, sim. Com certeza dá sempre para fazer. É mais tranquilo, né? E como é que as pessoas entram em contato contigo? Elas têm que mandar uma foto? Você faz uma avaliação? Primeiro você vai no local? Como é que funciona? Isso. Muitas vezes já dá para fazer uma avaliação, mandar um orçamento por WhatsApp. Aí a gente se contata com isso. Eu peço para a pessoa que possa mandar fotos de perto, várias fotos. Ou melhor, um vídeo, né? Fazer um vídeo bem de diferentes ângulos da batida para eu conseguir fazer uma avaliação bem certa da batida. Às vezes tem batidas que são maiores, são mais cabulosas, assim, então é melhor ir pessoalmente. Eu vou pessoalmente até o lugar e faço já a avaliação. E se dá, já na mesma hora a gente já faz o trabalho. Já executa. E você atende em qual região? Eu atendo na grande Florianópolis, né? Em toda a ilha e aqui também, do lado do continente. A gente vai com meu carro, levo as ferramentas. Meu carro é a oficina, né? O móvel, o Martelinho Express, né? Então, é isso. É tranquilo. E tem rede social? Como que a gente pode conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho? Também, sim. Eu admito que não estou dando muita atenção nas redes sociais, mas dá para ver alguns trabalhos aí. No Johnny Martelinho, no Instagram. E na página também de Google. Também dá para ver alguns dos trabalhos. No Facebook também estamos, aqui. Atualizando os dados sempre. E quer deixar algum telefone de contato? Já que o orçamento, toda a negociação a gente faz contigo no WhatsApp? Sim, claro. Meu telefone é 4899-1220-279. Jonathan, obrigada pela tua presença aqui no programa. Parabéns pela inovação no trabalho, que realmente deixa a vida da gente mais prática, com profissionais como você, que conseguem se ajustar. E volte mais vezes aqui no programa, para trazer mais antes e depois para a gente. Com certeza. Muito obrigado a vocês, novamente. E você que está nos assistindo, a gente vai passar um pequeno vídeo ainda sobre o trabalho do Jonathan. E depois do intervalo, a gente retorna. E aí E aí E aí Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. E depois do beijo que eu já sonhei. Você vai sentir, mas por favor, não me leve a mal. Eu só quero que você me queira, não me leve a mal. Ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso, se você me quer. Já não vejo a hora de me dizer, aquilo tudo que eu decorei. E depois do beijo que eu já sonhei. Você vai sentir, você vai sentir, mas por favor, não me leve a mal. Eu só quero que você me queira, não me leve a mal. Não me leve a mal, não me leve a mal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o VACI A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Jornal Fique Esperto Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde. Meu nome é Wanderlaia Boing. E agora a gente vai falar sobre saúde, sobre beleza, sobre bem-estar. Que não tem como a gente separar muito bem esses temas, né? E para isso a gente vai trazer agora a Luciane Silva. E ela é Master em Criolipólise. Luciane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. De poder trazer aqui um pouquinho sobre o meu trabalho para vocês. Luciane, conta um pouquinho a tua história. Como que você começou a trabalhar na área de estética e cosmetologia? Eu finalizei o meu curso em 2018. E a partir daí eu já comecei a trabalhar com Criolipólise também. No espaço em que eu tinha com uma antiga sócia. Depois eu trabalhei mais no ramo de massagem. E aí eu comecei a alugar o aparelho de Criolipólise para começar a trabalhar com essa técnica. A partir daí eu me apaixonei pela técnica, porque realmente ela traz resultados na questão de diminuição de gordura localizada. E esse ano eu comprei o equipamento para seguir aí nesse processo de Criolipólise, onde eu trago a técnica de Criolipólise. Que a Criolipólise é diferente da Criolipólise, né? É um passo além do que só a Criolipólise. Isso, é uma técnica que a gente utiliza o aparelho de Criolipólise, porém não na técnica convencional, né? Que não tem um planejamento de áreas do corpo a serem feitas. Na Criolipólise a gente faz todo um mapeamento corporal para que seja feita uma harmonização corporal. Então não é só tirar aquela pochetezinha que sobrou do emagrecimento, tem toda a harmonização. Sim, isso, exatamente. A gente faz em todas as áreas que tem a necessidade de redução de gordura localizada. E fora isso você também trabalha com ajustando a parte comportamental e fisiológica da pessoa também. Sim, exatamente. A gente faz o procedimento de Criolipólise em uma sessão somente, porém temos aí um tratamento de pré e pós procedimento, né? Que daí faz parte que a cliente faça tudo em casa para a gente conseguir ter resultados satisfatórios. E daí isso envolve também a questão alimentar, o intestino, como que funciona? Sim, sim. A gente primeiro no pré-tratamento a gente faz todo um procedimento para deixar o organismo funcionando normalmente, como a gente espera para ter o resultado. E também depois atividade física, alimentação, são fundamentais para a gente conseguir ter o resultado que a gente precisa, né? Que espera, depois é só ela fazer a parte dela que tem o resultado. Com certeza, sempre, né? Sempre tem que ter a parte home care que a gente diz. E a Criolipólise, né? Com a Criomodelagem, ela tem um resultado a longo prazo maior do que a técnica isolada, né? Sim, com certeza. Porque fazendo em mais áreas a gente tem uma diminuição bem maior de gordura localizada, em torno até de 45% da gordura localizada, nas áreas em que a gente fez o aparelho de Criolipólise. E assim, o resultado é efetivo, né? Ele é para sempre até que a pessoa volte a ter a rotina que ela tinha antes, aí vai ser uma consequência de hábitos, né? Mas ela realmente é uma... Como ela é uma morte celular, ela mata a célula de gordura devido à baixa temperatura. Porque a célula de gordura é sensível a baixas temperaturas. Com a morte celular, a gente tem realmente a expulsão dessa célula pelo organismo, onde a gente tem, assim, um resultado bem legal. Bem legal, né? A gente está passando algumas fotos ali também. E quanto tempo que ela começa a ver o efeito da... Olha só a diferença, né? Essa foto aí, ela é uma única sessão e um retorno de 45 dias somente. Em 45 dias ela teve esse resultado? Sim, esses resultados são todos de 45 dias. Olha que interessante a diminuição do volume abdominal, né? Sim, é muito legal. E a pessoa pode fazer estando mais gordinha, um pouquinho acima do peso, ou já tem que ter chego no peso ideal? Não, realmente é para a gordura localizada, né? A gente não pode fazer um tratamento em pessoas que têm uma obesidade, um excesso de peso mesmo. Ela é para diminuir gordura localizada, não emagrecimento em geral, né? Aí primeiro tem que passar por todo o processo de emagrecimento para depois fazer a modelagem. Sim, o ideal é que sim. Onde a gente consiga localizar onde realmente tem aquela gordura, que a gente chama de temozinha, que ela fica ali mesmo já ter passado por todo esse processo de emagrecimento. Onde a gente consegue ter uma modelagem corporal mesmo. Então, na verdade, assim, né? Ela acaba tendo todos os benefícios praticamente de uma lipo sem ter que passar por todo um procedimento cirúrgico. Exatamente, exatamente. Ela é uma lipo sem cortes. Sem anestesia, sem nada. A cliente faz no dia e já está apta a fazer qualquer atividade da sua rotina, né? E em relação à dor, assim, existe algum desconforto na aplicação da criolipólise, por exemplo, ou não? Como o aparelho faz uma sucção do tecido, tecido e gordura localizada, há sim um desconforto, mas super suportável. Não há nada assim que tenha que parar o procedimento, nunca precisei. Quando começa ali a temperatura que chega em torno de menos 8, a cliente já não sente mais. Mas, devido à baixa temperatura, já há uma dormência ali da parte que a gente está tratando. Então, é bem tranquilo. Já tipo anestesiou, né? Anestesiou. Acaba não tendo dor. Sim. E pós a técnica, pós a aplicação, quais são as recomendações que normalmente você dá? A atividade física, com certeza. Há uma boa alimentação. O uso de cinta modeladora nos 45 dias é essencial. Não que a cinta vá fazer algo extraordinário, mas ela vai modelar aquelas células que estão sendo eliminadas pelo corpo, né? Então, ele vai mudando todo o corpo. Hidratação também é muito importante. O nível de água tem que estar dentro do adequado para cada cliente. E a gente tem outros componentes também que a gente disponibiliza de acordo com a necessidade da cliente, né? Entre ativos, enfim, outros compostos que a gente pode manipular para elas. Para ela fazer a manutenção, né? Isso. E como o aparelho é teu, né? Você não... É diferente de outros profissionais do teu segmento que alugam o aparelho. Como o aparelho sendo teu, você tem total flexibilidade ainda para atender ela dentro da agenda dela também, né? Sim, sim, exatamente. A cria modelagem, por ela ser uma técnica mais avançada, a gente leva em torno de oito horas, mais ou menos, fazendo esse procedimento na cliente, né? Em uma cliente só. Então, ela vai para lá, ela tira o dia, a gente faz todo o procedimento com calma, com paciência. Eu sirvo todas as refeições dela lá mesmo. Então, ela tira um dia já para descansar e já para receber o procedimento. E hoje em dia as pessoas estão buscando muito isso, né? Não só a questão da beleza, né? Mas a beleza, o cuidado, o bem-estar, que tudo isso que tu traz dentro da criomodelagem, né? É, eu não gosto de vender um padrão, né? Eu não faço nenhuma propaganda vendendo padrões. Mas é mais para trabalhar com a autoestima mesmo da cliente. Porque nós, mulheres, sabemos que nunca estamos felizes, né? Então, eu consegui proporcionar, através do aparelho de criolipólise, uma melhora na autoestima, um início de um foco, porque tem pessoas que não têm foco em alimentação, em atividade. Então, elas fazem a CRIO e isso faz com que elas entrem nessa rotina de ter um exercício e uma vida melhor. E o resultado, se ela seguir a risca, é para a vida inteira? Sim. Não volta, né? Não volta. Não, não volta. Aquelas células, elas morrem, são eliminadas e basta só o cuidado daqui para frente? Sim, exatamente. E com a eliminação das células, tem que ter o cuidado de sempre, né? Que a gente já sabe, atividade física e uma alimentação saudável são essenciais para a gente ter os resultados, né? E, Luciane, como que é o procedimento para fazer uma avaliação? Qual é o passo a passo que as pessoas têm que seguir? Primeiro, a gente dá uma avaliação comigo. Muitas pessoas questionam os valores, enfim, mas eu não passo o valor sem antes fazer uma avaliação. Ver quanto tempo a gente vai fazer, quais as áreas vamos fazer e se a cliente está apta a receber o tratamento, né? Então, a gente marca uma avaliação, a gente conversa, eu vejo se ela está dentro das indicações para fazer o procedimento, se há alguma contraindicação naquela cliente. E, a partir dali, eu passo todo o procedimento para ela, enfim, valores também. E, dali, a gente começa a fazer o tratamento. A agenda é só fazer o tratamento, né? Isso. E como que as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo? Rede social, telefone? Sim, acessando o meu Instagram, Lucilva Esteticista. Ali eu tenho o link já do WhatsApp, onde elas podem me chamar e a gente pode agendar. E lá também tem mais um pouco do meu trabalho. E agora, num espaço novo de atendimento? Sim, sim. Tem um espaço novo em Forquilinhas, onde eu faço, tem uma sala dentro de uma esmalteria, da Ana Paula, onde a gente tem também trabalho com unhas, cabelo. E eu faço a parte da estética, tanto corporal, com a criomodelagem, e facial também. Então, se a mulher quer ficar bonita, é tudo num lugar só e ainda sai fininha e magrinha. Sim, com certeza. Tudo em um lugar só. Joia. Luciane, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, né? Bastante sucesso nessa, não digamos que numa nova jornada, mas num novo espaço, né? Fazendo esse trabalho diferenciado que você já faz. E volte mais vezes aqui no programa. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser é só me chamar. Obrigada. Obrigada, tá? E você aguarde só mais um minutinho, que a gente já retorna depois do intervalo. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Vimer TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Jornal Fique Esperto. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Coração nos olhos desta verde natureza Abre os braços livre e solta pela liberdade Voa passar o amigo que canta no vento Traz a alegria, toda a euforia Da mata amiga deste meu viver Voa passar o amigo que canta no vento Traz a alegria, toda a euforia Da mata amiga deste meu viver Mas chegou o homem viu e cego Pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não As matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Coração que se agiganta em peito amordaçado Que luta por tudo aquilo que se tem direito Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pela natureza viva que se agoniza Pela natureza viva que se agoniza Sem lembrar que respirar está no coração Sem lembrar que respirar está no coração Novidades no ar A propaganda é o grande negócio Para acelerar o sucesso do seu negócio É importante você conquistar principalmente Clientes diferenciados Como vaciar e B Conheça os produtos para você ter sucesso DIMER TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Olá boa tarde Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde Meu nome é Vanderleia E a gente agora vai falar com a Tayana Cristina Ela é maçoterapeuta E ela vai conversar um pouquinho mais sobre o trabalho dela Tayana seja muito bem vinda Muito obrigada Eu sou maçoterapeuta Já trabalho há três anos na área E a minha especialização é mais terapêutica com ventosas Então assim Já trabalho há algum tempo Então é isso E a massagem terapêutica hoje em dia Eu acho que tem tido bastante procura Sim Com essa questão do home office A gente está aí meio travado Dor nas costas É verdade Hoje em dia Até aumentou Assim a pandemia Aumentou bastante O meu Meu trabalho Assim né E Nossa Quem conhece a ventosa Não Não larga mais Não larga mais É E quais são as Hoje as pessoas te procuram mais Para resolver qual o problema Um pouco de ansiedade né Que a ventosa também ajuda na ansiedade E E dores musculares Principalmente ombro Uma postura Então assim E E o resultado é rápido né E o resultado sim É A gente já Na primeira sessão Já Já se sente melhor né Então Mas é É Eu tenho clientes ali Que fazem tratamento comigo Há alguns anos já E Se sente muito melhor né Sempre retornam né Sempre retornam Fala um pouquinho pra gente O que que é essa técnica de ventosa Pra quem não Nunca ouviu falar nesse nome Ventosa Ela é uma técnica Técnica chinesa né E Ela ajuda bastante na Na Pra liberar toxinas Pra Pra desintoxicar né E Muito nas dores musculares Fazendo liberação Miofacial com a ventosa também E E assim Ela ajuda na circulação Sanguínea Então Ela é benéfica Por vários fatores né E agora o pessoal Tem usado bastante A questão da ventosa Também pra desintoxicar Nesse pós-covid né Quem teve internado né Uma Uma alternativa Bem boa né Taiana Isso Até porque a ventosa Ela é relaxante Também né É mito Pra quem diz Que a ventosa dói né Então assim Ela Ela é muito relaxante E ela traz muitos benefícios Pra Pra nossa Pra nossa vida né Então assim A gente ta tentando Tirar Após o tratamento né A gente ta tentando Tirar um pouco Os remédios Pra Pra fazer Porque a ventosa Ela é natural né É É o teu corpo Mesmo que reage né É o corpo Ao estímulo E vai se curando né Logo A ventosa É ótima Mas sempre vem junto Com uma terapia Com relaxamento né Então assim É por completo Ó Aqui tem um Antes e depois Isso Da aplicação né Esse aí o que que era Por uma dor Isso aí É por dor muscular né Então Sentir bastante O rapaz Ele é motoboy Ele sente muitas dores Na lombar ali E dores no ombro Então dá pra ver Que ele tá um pouco Inflamado ali né E essas Essas marcas Provavelmente Em dez dias Depende de cada organismo né Mas no máximo Dez dias ali Já tá saindo Todas as marcas E quando fica Essa marquinha mais forte É que prova Que realmente A pessoa precisava né Sim Precisava Aí já é outra aplicação É Mais pra quem tem dor Na Na Ali na parte dos ombros Na escápula né E esse aí É de um tratamento De um cliente meu Que ele Que ele já trabalhou Já fica alguns anos comigo né Então a primeira sessão Primeiro atendimento dele Foi ali Onde tá mais roxinho E após a gente Dá pra ver Que as ventosas Não ficaram tão marcadas Então Então dá pra ver Que liberou Bastante toxinas Melhora a circulação né E essa é a manta térmica A queridinha do inverno né Sim E daí também é pós algum procedimento Uma massagem Uma massagem modeladora Uma drenagem né Você faz drenagem também Faço drenagem linfática A drenagem ela não tem só Esse aspecto da estética Ela também serve Como terapêutico né Sim Geralmente todas as massagens Que existem Elas são feitas também Pra saúde Uma modeladora Ela melhora O teu intestino né Melhora a vida né A nossa vida Durante os alimentos Que a gente come também né E a drenagem Ela ajuda também Na desintoxicação Libera Libera retenção De líquido Inchaço Então assim A gente sabe Que quando a gente Dá as pernas inchadas A gente já não funciona direito né A gente já não A gente já não tá 100% Aham E o legal da manta térmica É que elimina um monte de toxina E é rápido né Isso E é um detox né Então a gente vai tá ali Relaxando E liberando né Aham Tratamento sem dor nenhuma né Sem dor nenhuma É E estética Você faz alguma coisa também? Estética Daí eu faço essa manta térmica né Faço a modeladora E a drenagem A modeladora Ela é bem legal Assim porque ela reduz medidas E também E também Retira as toxinas né Ajuda a hidratar a pele Que muita gente não tem o hábito hoje né Então assim Celulite Ajuda na estria Na circulação sanguínea E sempre cuidando da saúde também Aham O teu foco sempre tá Mesmo né Que a pessoa venha te procurar pela estética Mas você sempre leva O meu foco é saúde Saúde e bem estar Aham Já mais pra saúde né É porque Qual Qual que é o procedimento A gente quer Quer estar bem né A autoestima E a nossa E a nossa saúde Eu acho que principalmente A nossa saúde né Sim E pessoas felizes Elas tem mais saúde também né Sim Verdade Não tem como fugir muito disso né Não E hoje em relação ao atendimento assim São atendimentos que são únicos Você faz pacotes de atendimento Como que é Eu faço pacotes também Trabalho com pacotes Trabalho com Porque o meu tratamento Ele geralmente é um tratamento Ele não Ele não é uma sessão única Lógico que Alguns clientes me procuram pra única sessão né Mas Pra A vida Pra semana assim né Então A gente sempre quer estar Com bem estar né Sim é E geralmente são atendimentos assim Que são semanais Ou tem um espaço maior Como que é Geralmente é semanal Ou no máximo Em 15 dias Tem clientes que me procuram Duas vezes por semana Só que mais que isso Já não Já não é necessário Não é necessário Até pro nosso corpo descansar né Tudo que é demais Já não presta né Já Tudo que é em excesso né É Tem que ajustar isso tudo né Como sendo terapêutica Na verdade Precisa ter Esse cuidado né Mas mesmo assim Assim Ah Travei a minha coluna Posso ir lá Procurar a Tayana Que ela resolve E depois ela já vê O que tem de necessidade Sim A minha massagem Ela é feita por completo Mesmo uma pessoa travando uma coluna Ou uma dor muscular nos ombros Eu prefiro fazer ela Completa né Dos pés à cabeça Pois a gente A gente A dor a gente está ali Mas ela sempre se agrava Em outra parte né Então tu pode estar com dor Nas costas Mas também dor na panturrilha Né Então assim Relaxamento O completo ali né É É Não tem como fugir disso né Não tem E Tayana Como é que a gente faz Para entrar em contato contigo Para marcar uma avaliação Conhecer um pouco mais do teu trabalho Ou entrando no meu No meu Instagram Que é Estúdio Tayana Scherz Ou pelo meu WhatsApp Que é 48 9 8453 8457 8358 E você atende Tem o teu estúdio Fica onde? O meu estúdio Fica em Forquilhas Em São José Tá É fácil de Te achar então Sim Ou em redes sociais né Tayana Obrigada pela tua presença Aqui no Show da Tarde né Por você compartilhar aí Um pouco sobre o teu trabalho E tenho certeza Que estás aí Ajudando muita Muita gente né Nessa fase Que as pessoas precisam Desse cuidado Então volte mais vezes Para a gente conhecer um pouco mais Imagina Eu que agradeço E você que está aí Nos assistindo Aguarde só mais um minutinho Que a gente já retorna Após o intervalo E você que está aí Certo? Tchau E você que está aí Se inscreva no canal. Convite especial. Deputado estadual Felipe Estevam participa do show da tarde, dia 27 desse mês, às 12 horas. Temas importantes. CPI, desemprego, segurança, vacina, etc. O deputado é presidente da comissão de pesca, também atua nas comissões, comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, comissão de defesa do direito do idoso. E a Prime TV representa um modelo diferenciado na sua comunicação. Por isso, o crescimento é constante. Então, você é nosso convidado. Apoio, jornal, fique esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o passe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Jornal Fique Esperto Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde. Meu nome é Wanderleia. E agora nós vamos conversar com uma fisioterapeuta. O nome dela é Bruna Cruz. E hoje ela é especialista em fisioterapia pélvica. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Como é que foi o teu processo de decisão em escolher a fisioterapia pélvica dentro de tantas áreas que a fisioterapia tem? Na verdade, no final da minha faculdade eu comecei para a área da saúde da mulher. Eu trabalhei com mastectomizadas. E a partir dali eu comecei a identificar o meu ramo mais de atuação. Que eu gostava, eu adoro ajudar as mulheres, né? Principalmente essas que estão em situações mais frágeis. Igual as que eu trabalho hoje, né? Que envolvem muitas incontinências urinárias, os prolapsos vaginais, os pós-partos. Então, eu acabei focando a minha pós-graduação nisso. Me especializei em saúde da mulher. E era uma área que eu acho até que ainda tem um campo grande de atuação. Porque não são todos os profissionais que falam sobre esses problemas, né? Isso. Na verdade, envolve muita vergonha, né? Então, a mulher vir e falar pra ti que tá perdendo urina, pra ela chegar a esse estágio demora um pouco. Porque tem a questão da cultura. Ah, eu vou usar um absorvente, vai retardar aqui. E quando vê, a perda de urina tá muito grande. Chega realmente a passar da calça, né? Sim. E aí, quando chega mais tardio, elas vêm me procurar. Ou quando a ginecologista, ela acaba pegando já mais cedo. Quando a paciente chega e reclama pra elas, né? Falando que tá acontecendo algo diferente, envolvendo o assuário, elas pegam e indicam pra fisioterapia. E antigamente era uma coisa que as pessoas diziam que era comum, né? A pessoa ter a história da bexiga caída, né? Isso. Que era comum, né? Tanto que a minha avó, antes de eu entrar nessa área, minha avó sempre perdia urina. Enfim, a gente... Acabava que as senhoras, né? Acabavam sendo normal devido às quantidades de parto. Hoje a gente sabe, a própria obstetra já indica a fisioterapia pra preparação do parto e pós-parto pra evitar esse tipo de situações, né? Esse tipo de distúrbios pélvicos que possam vir com o trabalho de parto e até mesmo com a gestação. Sim, Gui. O normal é a gente seguir até o final da vida como a gente começou, né? Com todos os órgãos funcionando no lugar, né? É, e como a gente, como o assoalho pélvico nada mais é do que músculo, né? São vários músculos fazendo a contenção tanto da urina quanto de fezes, acaba que ele enfraquece, como qualquer outro músculo do nosso corpo. E se tu não exercita, ele acaba realmente originando esses distúrbios, né? Que o principal hoje que a gente tem mais evidência é a incontinência urinária, a perda de urina mesmo. E os tratamentos, eles são com a questão da fisioterapia, mas também existem alguns outros protocolos que você indica também? Tem. Vamos dizer assim, quando envolve graus de prolapsos pélvicos, né? A fisiologia atua até o terceiro grau, a gente acaba atuando, né? Tanto pra reversão quanto pra preparação cirúrgica. Então, dependendo do grau, é indicado fazer cirurgia. É, às vezes, dependendo, é mais em questão de prolapsos, a gente indica mais a cirurgia, né? A incontinência urinária, o tratamento ouro acaba sendo a fisioterapia. Os médicos sempre indicam o primeiro a fisio, pra depois, se precisar, algum tipo de intervenção cirúrgica. E nada de se conformar com isso, né? Nada, nada de se conformar com isso. E quais são os outros problemas em relação à saúde da mulher que as pessoas também te procuram? De problemas, a gente tem bastante perda de urina, perda de fezes também. Os prolapsos vaginais, aquela sensação de peso que a gente tem na vagina. E as dores durante a relação sexual, né? Que a gente acaba atuando bastante, porque envolve uma tríade da dor. Então, a gente atua pra fechar com essa dor e a paciente conseguir ter uma relação sexual satisfatória. E os resultados, eles acabam sendo rápidos a partir do momento que elas fazem todas as suas recomendações. É que não é só o teu atendimento, você dá uma série de recomendações pra casa também. Isso, existem os exercícios domiciliares, né? Que elas têm que praticar, pra que realmente, quando volta em consultório, a gente tenha mais resultado. O resultado se torne mais rápido. E a queixa álgica dela cessa por ali, né? Sim. E qual é a média hoje das mulheres que te procuram pra iniciar esse tratamento de idade? Média de idade? Hoje tá vindo mais jovens. Hoje eu já tô pegando mulheres de 20, de 25 anos. Agora, com a pandemia, veio muita gestante. Então, a gestante já tá vindo muito pra preparação pro parto. Graças a Deus, assim, o parto humanizado, ele tá ficando muito conhecido. Então, a mulherada, ela tá vindo pra se resguardar, pra se precaver, né? De qualquer outro distúrbio que possa vir no pós-parto. Então, a gente tá pegando bastante preparação pro parto. Olha, que legal. E eu vejo que a tua área, o preconceito tá cada vez diminuindo mais, né? Com essa questão do autocuidado, da mulher olhar pra ela e entender como que o corpo funciona, né? Isso. Hoje tá muito divulgado essa questão do autocuidado, do cuidado de se importar mais com si, né? Então, elas acabam vindo mais cedo, com uma faixa etária um pouco menor comparado a três anos atrás, né? Olha, isso é muito bom, né? Porque lá no futuro a gente também economiza problemas que são emocionais, né? De uma frustração, né? Ou, às vezes, um relacionamento que ela acaba, né, não entrando, enfim, porque tem vergonha de alguma disfunção que existe. Sim, sim. Tanto que a dor durante a relação sexual tem muito a ver com relações anteriores, né? E relações atuais. Então, realmente, se não cessar esse incômodo que a mulher sente, realmente, relações futuras, até mesmo a autoestima, ela fica realmente abalada. E trabalha tudo, né? Não tem como ser só fisioterapeuta, né? Não, não tem como. Então, assim, ó, dá pra ver muita evolução de uma mulher que ela chega na primeira sessão e depois que ela sai, depois lá na décima, na oitava sessão, ela se torna outra mulher. Ela se vê mais, porque é uma parte do corpo que a gente se importa, é a nossa parte, né? Sim. É o que faz o sentido de ser mulher. Então, quando tá bem cuidada e a gente sabe que está tudo bem, a gente fica mais, tem uma autoestima mais elevada. Nossa, com toda certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Eu conheço, assim, outros profissionais aí da área da fisioterapia que, mesmo não sendo especialista como você é, mas eles acabam recomendando o trabalho de uma especialista como você, porque é o cuidado do corpo em geral, né? Quando eu começo a olhar determinadas partes, eu também começo a olhar depois do todo, né? É, bem isso mesmo. Então, assim, até mulheres que, às vezes, sentem dor envolvendo coluna, muitas vezes foram mulheres que passaram por um trabalho de parto de muitas horas, tem as de aças abdominais e o assoalho pélvico tá enfraquecido. O que torna essa dor lombar muito maior do que outra mulher que não tem esse distúrbio e tem a dor lombar, né? Então, pra te ver uma dorzinha lombar, pode ser decorrente de um trabalho de parto exaustivo que envolveu uma diáceis abdominal, que é a fisioterapia pélvica que acaba tratando. Porque tudo é músculo, né? A partir do momento que expande, de repente, né? Até voltar pro lugar, tem as suas consequências, né? Tem. Demora, tem mulheres que demoram pra voltar, né? Principalmente quando a gente fala de pós-parto. E se tu não tiver um estímulo, já que é músculo, se tu não tiver um estímulo, realmente, às vezes, ele não volta pro seu estado pré-gravítico, né? Que seria o seu estado antes da gravidez. Sim, as mulheres se preocupam muito com a musculatura da barriga, né? De ficar com a barriguinha flácida, mas e o resto que tá lá escondidinho, né? É, que acaba sendo afetado também. Então, mesmo se tu não tem um parto normal, tu passou por nove meses de uma gestação, nove meses que o assoalho, ele teve que manter, todos os órgãos no seu lugar com aquele peso, o peso do bebê, o peso da placenta, o peso do líquido amniótico. Então, durante nove meses, ele teve que aguentar todo mundo, né? Então, ele sofre também, ele entra em exaustão. E se depois a mulher não tratar, não começar a exercitar esse tipo de músculo, realmente, a longo prazo, pode-se ter algum distúrbio pélvico. E o acompanhamento daí faz toda a diferença, pra você identificar, né? É o tipo de consulta, né? Enfim, o tipo de cuidado que eu digo que a gente tem que ter antes de precisar, né? Então, mesmo que a mulher ainda não precise, o ideal é uma avaliação, sempre com você, né? Sempre, sempre procurar um especialista pra fazer uma avaliação, não só pra tratar, mas pra prevenir qualquer distúrbio também. Então, hoje a gente sabe que a partir ali da fase adulta, a gente já pode começar. Existem culturas que já começam com crianças, né? A gente conhece culturas aí que a mulher se prepara pro casamento. Então, culturas já vêm da criança, adolescente, que já começam a treinar essa parte do corpo, né? E é realmente, a longo prazo, se tem seus benefícios de não ter uma incontinência, igual a maioria dos idosos hoje apresentam. Muitas, né? E as mulheres acham que é normal isso, né? É, que o absorvente acaba sendo o seu amigo do dia a dia, né? É, e chega lá no final da vida tendo que usar uma fralda e acha que ainda é normal por causa da idade, né? Eu vejo muita cultura em relação a isso e não é normal. Dá pra gente chegar na terceira idade com a tua ajuda funcionando perfeitamente. Perfeitamente, perfeitamente. E é bem que a gente conversa com todos os fisioterapeutas. Perder urina não é normal. É comum, mas não é normal. Tudo existe tratamento. E a gente acaba achando que o comum é normal. É que o comum é normal e não é. E não é, né? Tem que lutar contra isso. Bruna, como que as pessoas fazem pra marcar uma avaliação contigo? Como que você atende? Como que funciona? Eu atendo em três clínicas hoje, né? Em São José, atendo com o Josuel. Ali na... Agora me saiu o nome da clínica, mas na Geraldo Cobrasol. Atendo na Bem Viver, na Palhoça. E atendo na Clínica Equilíbrio Santo Amaro. Então, eu peguei esses três polos pra estarem atendendo essas demandas, né? E geralmente o pessoal, ele vem de forma direta, pelo meu WhatsApp, né? Ou se não, eles têm essa demanda dessas três clínicas, que acabam atendendo também planos de saúde. Ah, que legal. Ainda plano de saúde já tá dando esse tipo de cobertura. Já tem esse tipo de cobertura. Olha que legal. Daí, pra plano de saúde, precisa ser passado no médico pra pedir a requisição, né? Se não for plano de saúde, pode ser feito de forma direta mesmo a avaliação. Com atendimento particular. E daí você faz todo o plano pra ver quantas sessões ela precisa, pra ver qual é o tipo de cuidado. Isso. A gente passa por uma avaliação prévia, daí a partir da avaliação prévia a gente faz as sessões. Dependendo de como for a avaliação, a gente decide como vai ser as sessões. E queres deixar, não sei se apareceu ali o teu telefone de contato, mas queres deixar ali? Pode deixar. Pode deixar. Queres que eu posso falar? Ah, tá. É 4899-9845-1485. E tem alguma rede social, alguma coisa? Sim, doutora Bruna Cruz, pelo Instagram. Joia. Bruna, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Realmente é uma área que eu gosto bastante, sou bem apaixonada, leio várias coisas, né? Porque eu concordo contigo, né? O que é normal não significa que a gente tenha que aceitar, né? E as mulheres, elas precisam olhar pra esse lado. Parabéns pelo teu trabalho. Volte mais vezes aí pra gente conseguir explorar mais temas. Obrigada. Pode deixar, sim. Realmente é uma área que me encanta muito, porque desde lá da fisioterapia que eu comecei, eu gosto de resultados mais rápidos, né? Eu não gosto aquela demanda prolongada. Quando a gente fala em, vamos dizer, em neurologia, a gente fala em algo mais tardio. E a fisioterapia pélvica, ela me satisfaz, porque eu cuido de mulheres, eu ajudo mulheres, e eu tenho um resultado bem rápido. Joia, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, viu? E você que está nos assistindo, eu aguarde só mais um minutinho que a gente já retorna. Música 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 Convite especial. Deputado estadual Felipe Estevam, participa do Show da Tarde, dia 27 desse mês, às 12 horas. Temas importantes, CPI, desemprego, segurança, vacina, etc. O deputado é presidente da comissão de pesca, também atua nas comissões, comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, comissão de defesa do direito do idoso. E a Prima TV representa um modelo diferenciado na sua comunicação. Por isso, o crescimento é constante. Então, você é nosso convidado. Apoio, jornal, fique esperto, o seu jornal. Música Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como, vaciar e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Prima TV, Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal, fique esperto. Chegando na grande Florianópolis, Jornal, fique esperto. O seu jornal. Música Não chegou? Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui no programa Show da Tarde. Meu nome é Wanderleia e agora a gente vai falar com a Patrícia Maciel. Ela trabalha com reflexologia e outras terapias que a gente vai descobrir agora. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Patrícia, essas técnicas são apaixonantes, né? São. Eu sou apaixonada porque é uma maneira de a gente cuidar da saúde, né? Cuidar das pessoas sem utilização de medicamento, né? É uma opção para quem gosta de cuidar da saúde de uma maneira mais natural, né? Recuperando o funcionamento natural do corpo. É verdade. E o interessante é que, sim, trabalhar com reflexologia é entender que na orelha, no pé, na mão, várias partes do corpo, a gente tem o corpo todo representado, né? Exatamente. Tem todos os órgãos, todos os sistemas do corpo ali para a gente trabalhar, né? Estimulando que o organismo se restabeleça, né? Através do sistema nervoso. E quais são as técnicas que hoje você trabalha? Hoje eu trabalho com a massagem relaxante, a bambuterapia, a reflexoterapia, né? Que são os pontos ali que a gente trabalha nos pés, nas mãos. E a auriculoterapia que a gente trabalha ali no pavilhão auricular, né? Nas orelhas. A auriculoterapia e eu acho que a reflexologia no pé são as que o pessoal mais conhece, eu acho, né? É, a reflexologia podal ainda não é tão conhecida, né? Assim, eu percebo que muitas vezes as pessoas quando vêm, né? Na massagem que eu comento que faço, muitas não conhecem. E aí quando tem a oportunidade ali, realmente elas gostam, veem um resultado, né? Bem satisfatório, assim. E acabam voltando sempre, né? E acabam voltando, né? Primeiramente procurando o relaxamento, né? E aí depois a gente vai trabalhando ali o que está desequilibrado no organismo, né? Para recuperar aquele funcionamento. E também o trabalho com a reflexoterapia como uma terapia mesmo, né? E ali a gente entra, primeiramente a gente cuida da parte fisiológica, né? Que é uma dor, um desconforto físico. E aí depois a gente entra na parte emocional. Trabalha com a correlação emocional daquele mau funcionamento, né? Você acaba fazendo um acompanhamento, né? É mais do que uma sessão única. Isso, a indicação é sempre como tratamento, né? Para realmente a pessoa ter o resultado esperado, né? Precisa fazer um tratamento, algumas sessões, né? E depende de acordo com a necessidade, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a questão da auriculoterapia também. Então, a auriculoterapia, eu gosto muito no foco, assim, para trabalhar a dor, ansiedade, estresse. Mas é muito bom. É um resultado que a pessoa percebe, terminou de aplicar, alguns minutos depois a pessoa já consegue perceber que a ansiedade está mais controlada, a dor, ela já diminui ali. Eu brinco que é, assim, é mais rápido do que um analgésico, né? Para acalmar as dores ali. Tem um resultado muito bom. A indicação sempre é uma sessão semanal, né? Como tratamento para fazer a troca dos pontos. A indicação é... A gente põe os pontos, permanece por cinco a seis dias, a pessoa retira para deixar um dia ali os pontos descansarem e no sétimo dia a gente repõe para continuar o tratamento. E ainda é um tratamento que você faz a aplicação e continua o tratamento em casa? Isso, porque eles continuam ativando ali, né? Os pontos continuam sendo trabalhados ali porque a gente ativa, trabalha a região, né? Indicada pelo sintoma e o sistema nervoso para ele ir reestabelecendo, né? A reflexologia podal, auricular, a gente fala que é como se fosse a afiação do corpo, né? Porque o sistema nervoso. Então, assim, a gente dá aquela indicação para o sistema nervoso que ali tem algo que não está funcionando bem. É como se a gente colocasse o aparelho na tomada de novo, aquele sinal volta a funcionar e o corpo vai trabalhando para reestabelecer o equilíbrio. Verdade. Eu sou apaixonada por auriculoterapia. E a bambuterapia, quais são as indicações? A bambuterapia, ela é uma técnica de relaxamento, né? Para o corpo, para dores musculares, né? Está um resultado bom. Ela é uma técnica nova, né? Mas já tem bastante procura, inclusive algumas pessoas que fazem a relaxante hoje estão optando por ficar, fazer a bambuterapia, né? Porque é uma maneira de relaxar, ela está um relaxamento muscular muito bom. E dá para trabalhar tanto a questão terapêutica quanto a estética também? Sim, porque vai trabalhar ali o corpo, né? Vai trabalhar com o conhecimento que eu tenho com a reflexologia. Então, é já um ganho a mais ali na sessão, né? Sim, né? Daí já faz o tratamento completo. E quem faz bambuterapia, geralmente faz aurículo junto? Vai para casa trabalhando os pontos? Sim, dependendo ali. Por exemplo, se a pessoa veio só para... Algumas pessoas vêm mesmo para relaxar, né? Elas querem aquela sessão de relaxamento. Mas, na maioria das vezes, inclui, sim, a auriculoterapia para ir para casa e continuar ali com aquele resultado que teve. E hoje, nessa questão toda terapêutica, né? Quais são os problemas, assim? Qual é a maior demanda de procura hoje pelo teu trabalho? Para qual problema? É o estresse, a ansiedade, né? Distúrbios no sono, né? Tem bastante também, né? Que acaba ocasionando uma ansiedade e uma estresse. É uma coisa que está ligada à outra, né? Então, com certeza, a ansiedade, o estresse e a depressão são as coisas, as maiores procuras, né? É o que... Os males da atualidade. Os males da atualidade. Não tem como fugir, né? E você trabalha com atendimento único? Uma consulta só? Trabalha com pacotes? Como que geralmente é? No primeiro momento, a pessoa vem, conhece o trabalho, né? E, de acordo com a necessidade, a gente indica pacotes de quatro, de oito sessões, né? De acordo com o tempo para tratar aquela questão, né? Quando entra na questão emocional, né? Aí, às vezes, também requer mais tempo, né? Para a pessoa conseguir trabalhar bem a parte emocional. Que já é um trabalho mais prolongado, né? Isso, é. E a gente está trabalhando, na verdade, com a própria energia da pessoa, né? Ela vai buscando a autocura também, né? Isso mesmo. Eu sempre falo que tanto a aurículo quanto a reflexologia podal são opções para quem prefere restabelecer o organismo, cuidar da saúde de uma maneira mais natural, né? Porque eu falo que se o nosso corpo, o que ele cria, ele também pode curar, né? Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. E, geralmente, assim, quando o problema está nessa camada mais emocional, trabalhando com essa parte da reflexologia, o resultado acaba sendo rápido também, né? Sim, porque daí a gente vai trabalhar restabelecendo o sintoma físico, que é a primeira preocupação, a primeira questão que vai trazer um relaxamento. E depois a gente usa ferramentas de PNL, coaching e outras ferramentas para entrar no tratamento emocional. Sim, que é um processo um pouco maior, né? É um processo um pouco maior e também vai de acordo com o ritmo de cada pessoa, né? É muito particular isso, né? E eu sempre falo assim, né? Não adianta ir lá colocar um monte de sementinha na orelha, fazer massagem, não sei o que, se ela também não muda o estilo de vida fora, né? Isso. É sempre, quando é uma questão emocional, né? E sempre é necessária alguma mudança, né? Então, a pessoa tem que estar aberta, né? É importante que a pessoa esteja aberta também para fazer essas mudanças, né? Na alimentação, chega muita gente que bebe pouca água, por exemplo, né? E a água é o remédio do corpo, porque se a pessoa beber água o suficiente por si, o organismo vai funcionar muito melhor, né? E a energia também vai ser uma energia mais, por assim dizer, de uma maneira grosseira, uma energia mais limpa, né? É, purifica, né? Na verdade, todos os processos de cura, eles envolvem essa parte dessa limpeza que a gente precisa, né? Isso, isso, para desintoxicar, porque ali a gente vai auxiliar e estimular o organismo a uma desintoxicação, né? E aí é necessária a água, uma alimentação, às vezes incluir, né? Coisas mais, alimentos mais saudáveis, né? No dia a dia para complementar o tratamento, né? E hoje você atende aonde? Hoje eu atendo na Beira Mar, em Florianópolis, ali na Travessa Carreirão, atendo aqui em São José também e atendo a domicílio em alguns casos. Ah, que legal, a domicílio ainda também? Isso, também. E isso é muito bom, né? Porque facilita a vida das pessoas que às vezes não podem se deslocar, né? Isso, é. Às vezes a pessoa, até após uma cirurgia ou numa recuperação, né? De algum tratamento de saúde, fica mais acessível para a pessoa ir até ela, né? É, já facilita bastante. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente procurando o atendimento domiciliar, né? Isso, porque facilita, às vezes, até o ritmo da pessoa no dia a dia, fica mais prático, né? E qual é a recomendação, assim, que normalmente você costuma dar para todos os teus clientes quando eles procuram uma reflexologia, alguma terapia, assim, que não precisa envolver um medicamento, um remédio, enfim, alguma coisa? Então, eu incentivo, né? Alimentação mais equilibrada e beber bastante água. Tomar água para o corpo funcionar melhor, porque, às vezes, um mal estado do estômago, uma questão hormonal, a água também vai auxiliar, né? Então, a primeira recomendação é a correção na água, porque não tem jeito. Às vezes, a pessoa sente até sede, mas, às vezes, ela está tão ocupada que ela, por exemplo, às vezes, no trabalho, ah, eu tenho sede, mas eu estou ali tão envolvida com o trabalho que eu deixo para tomar água depois e, quando eu vejo, já são cinco horas da tarde e eu não tomei um copo d'água. Estou falando, então, vamos acostumar com uma garrafinha, deixa uma garrafinha perto, né? Porque, aí, quando lembrar da água, já está mais perto e vai... E outras pessoas falam, mas eu nem sinto sede. O organismo, ele já está tão acostumado a trabalhar sem água que, às vezes, realmente não vem a sede. Então, vamos educar o organismo para trabalhar com água e, aí, depois, começa a sentir sede. É o que eu sempre digo, né, Patrícia? Não é só uma consulta, né? É uma... Toda uma estratégia para levar saúde para as pessoas. Sim, é um conjunto, né? O tratamento, a mudança, né? E todo o... Para restabelecer o corpo é um processo, né? Como em qualquer questão que a gente for fazer, né? Isso. Patrícia, muito obrigada pela tua presença aqui no Show da Tarde. Parabéns pelo trabalho, né? Que você tem, essa energia boa aí que você traz para a gente. E volte mais vezes aí para a gente conseguir esmiuçar essas várias técnicas aí que você faz. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E uma outra oportunidade a gente conversa mais. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, aguarde só mais um minutinho que a gente já retorna. Convite especial. O deputado estadual, Felipe Estevam, participa do Show da Tarde, dia 27 desse mês, às 12 horas. Temas importantes. CPI, desemprego, segurança, vacina, etc. O deputado é presidente da Comissão de Pesca. Também atua nas comissões, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Defesa do Direito do Idoso. E a Prime TV representa um modelo diferenciado na sua comunicação. Por isso, o crescimento é constante. Então, você é nosso convidado. Apoio, jornal, fique esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o VACI A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Vimer TV. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal, fique esperto. Chegando na grande Florianópolis, jornal, fique esperto. O seu jornal. Música 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 Mulher, 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 se podes tu com Deus hablar. Pergúntale se alguma vez te derramo de adorar. Pé ao mar, e ao mar, e ao mar, e ao mar, espelho até o meu coração. As vezes que eu ouvi estou chorar, la perfidia de tu amor. Música A berrar é donde quere que eu voie, que não te pode aia. Música Para que quero tus berros sem tus lábios, não me querem a berrar. Se tu, se tu, se tu, se tu, quem sabe por onde andarás. Quem sabe que aventuras tendrás, se lejos estás de mim. Pé ao mar, e ao mar, e ao mar, espelho até o meu coração. Música As vezes que eu ouvi estou chorar, la perfidia de tu amor. Música A berrar é donde quere que eu voie, que não te pode aia. Música Para que quero tus berros sem tus lábios, não me querem a berrar. Se tu, se tu, se tu, quem sabe por de onde andarás. Quem sabe que aventuras tendrás, se lejos estás de mim. Tchararara, 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 morrer. Convite especial. O deputado estadual, Felipe Estevam, participa do show da tarde, dia 27 desse mês, às 12 horas. Temas importantes. CPI, desemprego, segurança, vacina, etc. O deputado é presidente da comissão de pesca, também atua nas comissões, comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, comissão de defesa do direito do idoso. E a Prima TV representa um modelo diferenciado na sua comunicação. Por isso, o crescimento é constante. Então, você é nosso convidado. Apoio, jornal, fique esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeir TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal, fique esperto. Chegando na grande Florianópolis, jornal, fique esperto. O seu jornal. Boa tarde, mais uma vez. É sempre um prazer, uma oportunidade, nós estarmos juntos. Essa semana é uma situação que mexeu com toda a grande Florianópolis. Onde os servidores da área da segurança estiveram participando de sessões na Assembleia Legislativa. Isso foi na terça-feira agora, dia 20. Os servidores da segurança municipal e estadual participaram da Assembleia Legislativa lá, sessões com relação à reforma da Previdência. Depois da sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, eles se dirigiram caminhando, caminhando em direção às duas pontes. Colombo Salles e a Pedro Ivo Campos. O trânsito ficou literalmente parado em torno de 15h30. Ficou parado mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Os servidores, eles foram pela ponte Colombo Salles em direção ao continente, atravessaram a ponte caminhando, falando, enfim. E depois retornaram pela ponte Ivo Campos, governador Ivo Campos. A produção do show da tarde convidou o ex-deputado estadual, que teve um mandato excepcional, um brilhante mandato. É uma autoridade hoje política a nível de Brasil, se preparou, se preparou para que ele pudesse hoje responder para nós, nos orientarmos, o que representou essa manifestação, o que representa essa manifestação e com relação ao fechamento das duas pontes. Eu quero agradecer a sua assessoria, quero cumprimentar o doutor Sérgio Godinho, nosso ex-deputado. Obrigado, boa tarde. Por favor, as suas considerações. Valeu. Eu diria assim, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Agradeço a você pelas palavras, por esse carinho que você tem com todos aqueles que você conhece, com aqueles que você mantém um relacionamento. E eu fiquei muito honrado de ser convidado para isso. Então, falar sobre a Previdência Estadual, sobre a Previdência administrada pelo governo, o governo, ele, basicamente, ele discute a questão de receita e despesa. Ou seja, ele arrecada X e tem que pagar X. Ele arrecada 47% e tem que pagar 47 mil, de 47 mil servidores, e tem que pagar para 59 mil inativos. Então, essa conta, matematicamente, não funciona. Essa conta dá ao governo o direito de tentar aumentar a contribuição daqueles que ainda pagam. Matemática simples, barata, comum. Então, eu queria levantar um tema aqui, extremamente importante, eu diria assim, polêmico, mas era importante. Será que esses inativos foram verdadeiramente, ou se tornaram verdadeiramente inativos por questões de doença? A Assembleia Legislativa, quando eu estava deputado, naquela época, houve um debate muito grande e que houve uma repercussão muito grande, onde dezenas de pessoas, dentre elas médicos da Assembleia Legislativa, se aposentaram sem ter direito e com altos salários. É lógico que eu digo complexa essa discussão no momento, porque demoraria muito tempo para discutir isso. Será que os 59 mil inativos, uma parte dela não está indevidamente recebendo? Ou tendo altos salários, comprometendo essa receita do governo de arrecadação e despesas? Então, fica aqui essa minha, eu diria assim, essa minha contribuição de meter a colher, meter a gasolina na fogueira. Nós precisamos, no Brasil, e eu digo assim, no Brasil, um dos problemas maiores do Brasil é a impunidade. Primeiro, é a distribuição de renda, que é muito desigual. Segundo, a questão da impunidade. Naquela época, nós debatemos, falamos, apresentamos nome de pessoas que se tornaram inativas, se tornaram pensionistas do governo do Estado, com altíssimos salários, sem ter direito a receber aquilo. Será que não seria o momento dos sindicatos, da Polícia Civil e da Polícia Militar, de todos os funcionários da educação, funcionários públicos do Estado, levantar essa questão e embarrigar essa reforma da Previdência para daqui a dois anos? Há dois anos atrás, o governo tentou colocar essa reforma e não passou. Será que não era momento de jogar para mais três anos, e nesses três anos, o Tribunal de Contas do Estado? Eu diria até o GAECO, as forças policiais investigativas do Estado, não fossem investigar aposentadoria por aposentadoria, pensionista por pensionista? Repito, talvez seria uma coisa meio leviana falar isso, que no Brasil, tudo que é certo tem mil desculpas para tornar errado, e tudo que é errado tem milhões de desculpas para dizer que está certo, tem que ser assim. Então, se você tem o número de pessoas aposentadas, e para pagar essas pessoas, você tem que arrecadar de outras tantas mil que estão lá, não bate essa conta. Ou o governo tira dinheiro de outras áreas que comprometem a responsabilidade fiscal, ou o governo faz alguma coisa para mostrar que alguma coisa está errada. Que não seria só isso, esse pagamento para pessoas indivíduas, tem outras coisas erradas no meio. Mas isso é um quesito que valeria a pena, em nome da decência, da questão moral do funcionário público, aquele que pagou a vida toda a sua previdência, aquele que está trabalhando agora, não vai ter aumento de salário, mas vai ter aumento de contribuição sindical, de sindical, não, perdoe, contribuição para a previdência social. Então, esse manifesto, e todo manifesto que se dá em um segmento, ele tem que ser respeitado. Pela Constituição, qualquer greve, qualquer ação que não danifique o patrimônio público, que não comprometa a saúde e a segurança das pessoas, qualquer manifestação é válida para sobressaltar, para mostrar o que está acontecendo de errado. E essa manifestação dos funcionários públicos, eu aplaudo porque tem que fazer. É uma vergonha você aumentar a previdência numa hora dessa, numa hora de, não é uma desculpa, mas é uma hora de pandemia, uma hora de crise nacional, quer dizer, querer o Estado arrumar conta dele, mas ele não quer arrumar conta dos funcionários, ele não quer dar um aumento de salário para compensar essa parte da arrecadação que ele vai tirar para a presidência. Então, as coisas erradas desse Brasil são milhares, mas cada ponto desse tem uma saída sempre para o governo. O governo sempre acha a saída dele. E nós sabemos que tudo o que o governo faz é errado. Tudo ele faz para levantar o caixa dele. Ele está, que nem uma vaca, fazendo e andando, entendeu, o que ele quer arrecadar dele. Se ele vai comprometer a vida das pessoas, as famílias das pessoas, o governo não está nem aí. Ainda mais esse governo atual de Santa Catarina, que é um governo comprovadamente corrupto, um governo que fez desvios violentíssimos, está fazendo atualmente, está pagando cem milhões de reais por mês para fazer propaganda do seu próprio governo. Na época de pandemia, um governo do Estado arrecadar, pagar cem milhões de reais para fazer propaganda do seu governo, um governo que foi perdoado o crime dele por forças ocultas, foi duas vezes afastado do governo temporariamente, voltou duas vezes sem nada, eu diria assim, pagar, sem nada ou incriminá-lo. Voltou com a cabeça erguida, diferente, um perfil diferente, arrogante e tentando, dentro de uma visão governamental, salvar a pele do governo, mas não se preocupando com o servidor. Servidor verdadeiro, aquele servidor de carreira, aquele concursado, aquele servidor que sofre o dia todo, não merece mais uma facada nas costas, tem que aumentar a sua contribuição. Deixo aqui a minha contribuição, a minha ideia, a minha sugestão, a minha imaginação do que está acontecendo isso. São 106 mil funcionários que o Estado tem, sendo 47 mil ativos e 59 inativos, e esses 59 arrecadam muito, porque pode ser que esteja alguma coisa errada. Obrigado pela oportunidade. Convite especial, deputado estadual Felipe Estevam, participa do show da tarde, dia 27 deste mês, às 12 horas. Temas importantes, CPI, desemprego, segurança, vacina, etc. O deputado é presidente da Comissão de Pesca, também atua nas comissões, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Defesa do Direito do Idoso, e a TV representa um modelo diferenciado na sua comunicação. Por isso, o crescimento é constante. Então, você é nosso convidado. Apoio, Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. Para você ter sucesso. Oi, gente. Boa tarde. Estamos aqui com mais um show da tarde. Gostaram aí da primeira parte? Da primeira entrevista? Muito boa, né? Mas a gente vai dando sequência aqui, nessa tarde fria, gostosinha, segundo dia de inverno, coisa boa. A gente já aumenta assim, olha, caseaquinho, né produção? Mais quentinho. Mas o bom mesmo é o nosso bate-papo aqui, que está muito bom para esquentar a sua tarde. Eu sou a Miriam Braga e vou com você até as 14 horas. Agora eu vou conversar com ele, com o Tito Martias. Ele que é do Estúdio de Estética Automotivo. A gente sempre fala de estética, de beleza, né? Mas a gente também tem que cuidar do nosso carrinho. Diz que a gente vai conversar agora. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Miriam. Seja bem-vindo. Grato. Muito bom falar com você sobre esse assunto, porque estamos vivendo uma pandemia e tudo tem que estar muito limpinho, né? Não é só por causa da pandemia. Isso antes já era para estar, né, Tito? Sim. Mas agora ainda mais. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre o teu negócio. Falar lá do teu estúdio de estética. O que vocês fazem de trabalho para o nosso público conhecer o seu trabalho? Ok. A ATM é um estúdio especializado de estética automotiva, onde a gente oferece serviços avançados dentro desse segmento, né? Começando pela parte das limpezas especiais, avançadas, que está tendo uma procura bem relevante nesse momento de pandemia, né? As partes de higienizações. E o conceito de estética automotiva é você promover a limpeza, a restauração e a proteção das superfícies, né? Sem estar agredindo cada componente que tem as múltiplas superfícies do carro, veiculares. Certo. Então, assim, vocês fazem tudo, tipo, desde a lavagem, a higienização, cristalização também. O que é cristalização? Cristalização é você preparar o verniz, deixar ele cristalino, né? Que não tem interferência nenhuma para que a luz tenha uma passagem limpa do verniz, né? Então, fica com aquele aspecto de brilho, né? Porque é feito uma correção, um nivelamento, fica cristalizado. Mas mesmo o carro que está derrubadinho, cansadinho, ele dá aquele up? Dá aquele up. Às vezes o verniz dá uma limitação, né? Porque a gente trabalha na camada do verniz. Se tem algum impacto, alguma coisa que atravessou a camada do verniz, aí no processo de correção a gente não consegue estar recuperando. Daí já é funilaria. Qual que é a diferença? Aí a pessoa já quer demais, né, Dito? Qual que é a diferença para o revestimento cerâmico que vocês fazem e que parece que não são todas as empresas que fazem isso, né? É, porque o revestimento cerâmico, ele é a cereja do bolo. É a última etapa do tratamento, né? Então, para se ter um bom resultado no final, precisa ter uma boa preparação, né? Então, a preparação começa desde a limpeza. Você limpar, fazer todo o detalhamento. Tem que passar por tudo, o processo primeiro, para depois até chegar no revestimento cerâmico. Não adianta a pessoa chegar lá e dizer, olha, só quero o revestimento cerâmico que não dá certo. Existem lugares que podem até oferecer essa forma, mas... Mas aí não fica bem feito. No estúdio a gente procura fazer, como é um pouco mais avançado, né? A gente procura, então, desde quando o carro chega, a preparação que seria a limpeza técnica, a descontaminação da pintura, do verniz. É um tratamento que o carro passa. É um tratamento estético até chegar no final e receber o revestimento cerâmico, que daí sela todo o trabalho que foi feito. E demora? Demora. Demora? Demora, dependendo do tamanho, da situação que está o carro, demora, às vezes, quatro, cinco dias para o tratamento ser concluído. Ah, eu pensei que era tudo no mesmo dia. Não é desse jeito, não, né? Ah, então, tipo, a pessoa tem que até agendar com antecedência, porque senão a pessoa está achando que vai resolver o problema dela lá no mesmo dia. E aumentou agora, na pandemia, a procura por esse trabalho ou não? As pessoas ainda desconhecem? Assim, eu vejo, sim, que falta bastante, falta um pouco de informação ainda por parte dos clientes, né? Mas não, assim, a pandemia, ela não foi, assim, uma coisa que impactou nesse sentido, porque o cliente que procura esse tipo de tratamento, ele... Já está habituado? Já está habituado, já está disposto. E esse carrão ali? Passou um azul ali, muito bacana, está lá atrás. Está lá, agora está lá no meio mesmo. O que vocês... Uau! E esse carro? Esse aí é um carro 100% elétrico, é um carro da BMW, que passou por um tratamento lá no estúdio. É um carro que está em preparação, o azul e o laranja lá já estava pronto. E esse? É aquele? Esse já é outro. Esse é uma SLS também está pronta, aí a gente fez as fotos dela prontas, depois de concluir o tratamento. Uau! Olha esse! Que lindo! Essa é uma 458. E aí, Carlos, vamos levar o nosso carro lá? É em produção. Muito bom! Olha só, gente, os carros já são bonitos, ficam mais lindos ainda. Porque assim, tem carro que não adianta ser bonito, ser um carro caro. Se a pessoa não cuida... Não. Não importa, na verdade, a marca do carro. Se a pessoa não cuida, tem que cuidar, senão fica feio. A gente lá recebe todos os carros. Sim. Não temos assim... Toda pessoa que procura a gente vai ser recebido, vai ser atendido e tendo interesse a gente vai agendar. Eu acho importante tu mostrar esses carros, porque às vezes as pessoas têm aquele carrão, né? Mas não cuida e vai acumulando, vai deixando para depois. Eu acho que até atrapalha até o trabalho depois lá na frente, né? Sim. Dá mais trabalho, na verdade. O melhor momento para se fazer esse tratamento é quando o carro é zero quilômetro. Por incrível que pareça. Ah, porque daí já protege. Já protege desde o início. É uma prevenção, então. Exatamente. Quanto mais uso tiver o carro, mais profunda vai ser a correção. Então, mais agressivo vai ter que ser o processo para poder recuperar. Então, o melhor momento é quando o carro é zero quilômetro. É o melhor momento. Mas, se o carro já tiver um tempo de uso, também podemos fazer. Olha só que importante, né? É a velha história, prevenir. Exatamente. É melhor prevenir do que remediar. Isso é muito importante. E vocês atendem aqui na Grande Florianópolis? Onde é o atendimento de vocês? Isso. O estúdio fica localizado ali no estreito, na General Orico Gaspar Dutra. Fica anexo ao Joia Posto, do meu amigo Tadeu lá. E é um lugar de fácil acesso. Tem um amigo Tadeu lá e um amigo Tadeu aqui, né? O dono do programa, o seu Tadeu. O proprietário lá do posto é o seu Tadeu. Até eu mandar um abraço para ele. Ó, seu Tadeu, um abraço para o senhor, viu? É lá do posto? O posto, ele é o proprietário do posto lá. Ah, tá certo. Manda ele assistir a gente e também convida ele, já passa o convite para ele vir aqui também conversar com a gente sobre o posto, né? Os outros serviços lá. Então é lá no estreito. No estreito. Isso. As tuas redes sociais. A minha principal rede social é o Instagram, que eu uso como meu portfólio, né? Dos trabalhos que são realizados, que é o arroba TM Estética Automotiva, né? Isso, o pessoal está vendo ali na telinha, olha. E tem também o Facebook, mas a minha principal rede é o Instagram. Agora a pergunta que não quer calar. Tem alguma promoção? É caro? É acessível? É, o valor, assim, eu, a gente não, a gente tenta lá mostrar o valor das coisas, não o preço das coisas, né? Porque isso é bem amplo, é bem relativo, né? É verdade. Mas podemos fazer uma promoção para quem estiver assistindo o programa e procurar, te vi lá no programa, eu quero conhecer mais, a gente pode estar fazendo um pacote especial, um bônus. Perfeito, olha só, você que está assistindo o programa aí, faz o seguinte, também entrem lá no meu site, miriambraga.com, que eu vou colocar essa promoção deles lá no meu site, hein? Quero ver quem é que vai procurar dizendo que assistiu o show da tarde aí. Tá bom, gente? Então, olha, foi um prazer enorme falar contigo, espero que tenha gostado, porque essa tarde fria, tão bom, né? A gente bater um papo, passar a informação para as pessoas que estão em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Miriam, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com você aqui nessa tarde. Muito obrigada. Gente, eu conversei aqui com o Tito Matias, ele que é do Estúdio de Estética Automotivo, veio aqui hoje, passou umas informações para a gente e eu espero que você tenha gostado. Mas não sai daí não, porque tem mais entrevistas e eu volto daqui a pouquinho. Eu volto já. Proteja seu veículo a partir de 1h66 por dia. Tenha à sua disposição central 24 horas. Pronta resposta em todo o Brasil e muito mais. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Melhor do que sentir o vento bater é pensar apenas para onde vai e se o tanque está cheio. Para todo o resto, conte com a Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Você tem uma frota de veículos? Tenha o controle em suas mãos de todas as atividades de sua frota. Telemetria completa é 0800-799-9990. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Oh, my love, my darling, I'm hungry, what are you talking? E o tempo vai ser. A long, lonely time. A long, lonely time. A long, lonely time. So much Are you Still mine I need Your love I need Your love God Is your love To To me Lonely If this flow To the sea To the sea To the Open up Of me Lonely River flow Wait for me Wait for me I be In your heart Wait for me Oh my love Oh my love My jolly I'm hungry For God A long A long Lonely time Time And time Goes by So slowly And time Can't do so much Are you still mine? I need your love I need your love I need your love To be La-da-da-da La-da-da-da-da-da-da-da